Olha, muita coisa para acontecer precisa ter uma caixa de assistência, né? Tem gente que vai procurar o Banco do Brasil, tem gente que vai procurar a caixa, tem gente que vai procurar as cooperativas, profissional da engenharia vai procurar a Mútua, que é a caixa de assistência dos profissionais de engenharia. Estou aqui com o diretor financeiro, o homem que tem a chave do cofre lá da Mútua, né? José Braga Sobrinho, engenheiro eletricista, aqui conosco hoje para falar. Primeiro, seja bem-vindo aqui ao Giparaná Notícias e ao nosso Rural Cast Show para falar da Mútua, né? Boa tarde. Boa tarde, eu quero agradecer a participação aqui, o convite da participação, representar a Mútua no Giparaná Notícias, onde vai ser abordado os principais pontos que a Mútua oferece aos seus profissionais, desde a sua criação até os benefícios que ela concede. Hoje, para o profissional da engenharia que é filiado, associado à Mútua, quais são as principais vantagens? Primeiramente, os associados da Mútua, eles têm uma anuidade, uma anuidade onde essa anuidade, o primeiro ponto, antes de nós falarmos do benefício, é que dessa anuidade, R$ 50, ela vai para um fundo de previdência complementar. Isso você não sabe, mas ela já vai direto para a sua previdência que ela cria para você, como associado. É uma previdência privada. É uma previdência privada, em que você, ao longo dos anos, vai galgando, vai galgando, vai galgando, e até você chegar a ter aquele recurso para a aposentadoria. Aí você diz, mas é pouco? É. Mas, poxa, o dinheiro que você contribui está voltando para você. Está voltando para você. Em forma de quê? De previdência complementar. Então, do valor da taxa da anuidade que o profissional paga para a Mútua, R$ 50 vai lá para o fundo da previdência privada. Individual. 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 Tá? E sem contar o seguinte, que hoje, a pessoa se inscrever hoje para a Mútua, ela somente pagará, para esse período, R$ 80. Desses R$ 80, nada vai para a Mútua. O que vai para a Mútua é, o que vai, desses R$ 80, R$ 50 para a tua previdência complementar, e R$ 30 vai para um seguro teu, um seguro onde você, que a gente não deseja, mas que se houver algum sinistro, a sua família fica amparada. Então, é uma coisa que você paga R$ 30 para ter um seguro. Você tem um seguro pecúrio, você tem um seguro funeral, você tem tudo. Seguro por morte, por acidente, causa natural, tudo, você tem um seguro. Para esse, é o seguro. E você não imagina o quanto isso é bom. Então, a importância do profissional engenheiro se associar muito. Se associar. Agora, vamos falar dos benefícios aí, dos mais conhecidos, dos mais que vai chegar mesmo, impactar a vida do profissional. Os benefícios nós temos. Primeiro, a construção do imóvel. Nós temos a compra do veículo. Nós temos a compra do equipamento. Nós temos o Ajuda Mais. Nós temos férias. Nós temos saúde mais. Nós temos os benefícios sociais. Onde se resume para os profissionais que estão passando necessidade. Como nós tivemos no período da Covid, da pandemia. Onde a multa, ela abriu um leque de ajuda aos associados. Por quê? Porque aquele momento foi muito difícil para os associados. E estava a multa fazendo o quê? Ajudando os profissionais. Trazendo para ele aquele dinheiro que é dele, que ele paga como associado. E favorecendo aos outros que estavam passando dificuldade. Então, isso é a multa. A multa também, ela tem o plano de saúde para evidência complementar. Que independe desses R$ 50,00 seu. Existe o plano de saúde da Tecnoprev. Que é da BB Previdência. Onde você faz os seus depósitos. Faz os seus depósitos. Para você passar com o tempo da sua aposentadoria, você tem. Você tem como associado e tem como os teus dependentes, teus filhos. Por exemplo, no meu caso. Embora eu não tenha mais filho e criança. Meus mais novos têm 31 anos. Então, já não depende de mim nada. Mas eles têm um plano de evidência através, pelo fato de eu ser associado. Então, eu posso pegá-los. Garante para eles também o benefício. Para a família. Para a família. Ele só não vai ter direito. É aquilo que o associado tem. Mas o plano de saúde, ele tem. Como que está hoje, Braga? Como é que está hoje a expansão? Como é que está hoje essa informação para chegar para os profissionais? Como é que a multa está trabalhando isso? Eu só queria, antes de falar disso aí, eu queria dizer o seguinte. É que a multa também, através da necessidade dos associados. Ela hoje, ela tem a Segura Unimed, que é um plano de saúde para os profissionais. E nós estamos, nós regionalmente, nós estamos fazendo já um contato, e já quase certinho, com a Meron. Que vai ser um plano de saúde regional, onde o custo vai ser mais barato para o associado. É mais uma vantagem. Mais uma vantagem. Isso. E voltando ao seu assunto. A expansão. A expansão. Essas informações chegando lá para o profissional. Nós temos um site da multa, nós temos um site da multa, se você for no site, você procura site.multa, você vai ver. Então, lá ele apresenta todos os benefícios que a multa oferece, todos, indistintamente. E em Rondônia, se alguém de Rondônia precisar, de qualquer município do estado, precisou de uma informação... Ele não precisa ir na multa, mas nós recebemos as pessoas interessadas. Independente dele, se ele não conseguir ir no site ou não entender, ele pode ir no nosso escritório, que é na sede, ou por telefone, ou por pessoalmente. Nós temos três colaboradores. Dessas três, uma é a supervisora, que é a Denise. Mas todas são aptas a te ajudar nessas informações. Qualquer dúvida. Qualquer dúvida. Só uma coisa que eu fiquei, e vou te perguntar agora, Braga, você falou dos benefícios, são vários aí, da questão financeira. Qual que é o percentual hoje? Para você fazer um financiamento em qualquer banco, tem um juro altíssimo. O associado, para o profissional, esse juro, como é que é? Qual é a taxa de juro? Pode falar ou não? Eu queria te fazer, assim, só uma correção. No começo você falou, você não precisa ir no banco do Brasil, você não precisa... Não, nós somos uma caixa de assistência sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Nós não podemos agir como banco. Certo. Aquele dinheiro é do profissional. É do profissional. Nós, na condição de diretor, estamos gerindo o dinheiro deles. Eu não posso confundir a caixa de assistência com o banco. Não pode. E nem com a cooperativa. Não pode. Porque os nossos índices são muito pequenos. Nós temos índices que chegam ao máximo 0,5%. Não existe lugar nenhum isso aí. Essa é a taxa? É a taxa. É o máximo. Porque dependendo do tipo e benefício. Se o profissional procurar a caixa de assistência, a multa, procurar a multa, para comprar um carro, a taxa é essa aí de... É a taxa, é essa daí. E digo mais, para comprar um carro, nós temos uma margem. Porque o interessante da multa, e nós agimos dessa forma, é atender o máximo possível de associados. Para isso, o que é que fizemos? Nós reduzimos o limite. Por exemplo, as caixas ricas, como São Paulo, elas te emprestam 200 mil. Certo. Nós não podemos. Por exemplo, para carro, o nosso valor está 60 mil. 60, 70 mil. Foi onde nós pudemos chegar para atender a muita gente. A realidade de Rondônia é diferente da multa de São Paulo. E quero dizer aqui, que a multa de Rondônia, ela é precursora em tudo. Eu vou citar um exemplo. Para o bem do profissional. Nós somos a primeira caixa de assistência a ter energia solar. A primeira. Certo. Do Brasil. São 27 estados. Nós somos a segunda maior mútua do estado da região norte. Nós perdemos para o Pará. Para o Pará. Para o Pará. E o Pará é maior do que Rondônia. Maior do que Rondônia. Certo. Pará tem 2 milhões ou 3 milhões, 2 milhões e pouco de aviso. Tem mais de 2 milhões. Nós temos 1 milhão. 1 milhão e alguma coisa. 1 milhão e alguma coisa. Isso. E nosso índice. Nós somos maior do que Manaus. Do que o Amazonas. Você tem uma ideia. E se você juntar. Não estou puxando. Mas se você puxar o estado do Nordeste. Nós somos maior do que muitos deles. Mas muitos mesmo. Então é um estado. É um dos poucos estados que tem sede própria. Onde foi feito reforma. Tudo pensando no atendimento. Bem aos profissionais. Está certo. E estamos de portas abertas. De portas abertas. E nessas situações aí que você citou. Já é um dos maiores. É o maior da região Norte. É o segundo maior. O segundo maior. Então você imagina. Se mais associados se filiarem. Se mais associados. Se ficarem a multa. Vai ficar muito maior. Hoje nós temos. Por exemplo. Se você tem uma faixa de 6 mil. Profissionais do sistema. Aqui no estado de Rondônia. Nós estamos com 2 mil e 300. 2 mil e 400 associados. Nós estamos lutando para que a gente chegue a 70% desse número de profissionais. Já é um grande passo. Um grande avanço. Um grande avanço. Então essa é a nossa intenção. Está certo. Braga. A multa está com o stand aqui junto com o CREA. Por quê? Embora a multa. A multa é um braço. É a assistência social do CREA. Só que ela tem regulamento próprio. O regimento dela é próprio. Embora ela seja o braço social do CREA. Mas ela tem o regimento próprio. Onde ela tem os diretores eleitos. Onde ela tem os diretores executivos eleitos. Tem tudo isso. Então. Isso é uma irmandade. Certo. Graças a Deus aqui no estado de Rondônia nós não temos problema com o CREA. Aqui tudo flui normalmente. Todas as duas entidades trabalham juntos. Juntos. Tanto é que o stand aqui é junto também. É juntos. Está certo. E tem outra coisa que eu queria falar. A multa ela tem um programa divulga a multa. Onde ela faz convênio. Ela faz eventos junto às entidades de classe. Por exemplo, o CENG. Por exemplo, o CREA. Por exemplo, as faculdades. Certo. Então tudo isso nós fizemos. Tá? Então o ano inteiro de programações. O ano inteiro de programações. O ano inteiro de parcerias e programações. Programações. Está certo. José Braga. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Quem quiser ainda... A multa vai ficar até sábado aqui, né? Até sábado. Até sábado. Então quem quiser alguma informação, alguma orientação... Pode nos procurar. Procurar no stand ali. Pode nos procurar. Eu esqueci no início de fazer a composição nossa. Nós somos 27 estados da federação. Dos 27 estados, cada estado tem três diretores. Certo. Todos eleitos. Tá? Eleitos pelos profissionais. Só o diretor financeiro que é eleito na plenária do CREA. Ele é o guardiã do dinheiro junto ao CREA. Diretor financeiro que no caso é o senhor, né? Sou eu. José Braga Sofim. Aí nós temos o Pedro Ernesto, que é o diretor administrativo. E temos o Clemilson Ferreira, que é o diretor geral. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço, né? Porque agora há pouquinho, antes da gente entrar no ar aqui, José Braga estava do lado do Pedro Senna, que é o... E do Clemilson, é o diretor administrativo. E junto com o Clemilson, que é o... E eles não puderam vir aqui? Não, porque eles tiveram outros compromissos. Outros compromissos lá no nosso stand. Certo. Tá? De qualquer forma, o espaço vai estar aberto. Numa outra oportunidade, a gente volta a conversar com eles aqui. Obrigado, José Braga, por ter vindo aqui. Eu queria aproveitar a oportunidade também, considerando que, eu não sei os outros, mas que você está concluindo o curso de engenharia. Certo. Nós trouxemos a multa, representando a multa, nós trouxemos aqui um kit para você. Opa, para mim? Tá? Pessoalmente. Certo. Tá bom? Ah, então, tá fácil aqui. Eu vou receber agora esse... Espera, deixa eu pedir. Não, fica aqui. Vou pedir para o Gustavo aqui pegar essa sacolinha. Opa. Tá? Então, esse é o kit que vai para mim, né? Só para lembrar que eu estou concluindo o curso de engenharia florestal. Tá bom, estou concluindo, tá? Daqui a mais uns dias, eu serei engenheiro florestal. Viu? Beleza. Muito obrigado. Essa, presente aqui da... Olha, tem... Tem copo, tem canetas, tem caderno, tem... Tranquilo. Entendeu? Obrigado. Tá. Presente aqui da multa, a caixa de assistência... De assistência... Dos profissionais, da engenharia. Da engenharia. Muito obrigado. A mão de você vai fazer parte. Opa, com certeza. E vou me filiar assim que... Se Deus quiser. Assim que tiver o registro do CREA, eu vou lá procurar o Braga para me filiar a multa. Beleza. Obrigado por ter vindo aqui. Muito agradecido. E fico à disposição dos profissionais e qualquer pessoas interessadas em conhecer. Tá certo. Tá bom? Segura aí um pouquinho. Eu conversei aqui com o José Braga, sobrinho, diretor financeiro da Caixa de Assistência dos Profissionais de Engenharia, do Sistema Conféia CREA. Esteve aqui conosco, conversou, explicou bastante. E vai estar lá no stand para conversar até sábado, qualquer dúvida, ele vai estar lá para tirar qualquer dúvida que o profissional da engenharia tiver. Nós vamos voltar daqui a pouquinho. É só o terceiro dia, final de tarde já. Estamos chegando agora às 4h22 da tarde, tarde de quarta-feira, terceiro dia da Rural Show Internacional, que você vai acompanhando tudo aqui pelo Giparaná Notícias e por todos os canais desse conglomerado que está mostrando para você todos os acontecimentos e os atores que fazem acontecer a décima Rural Show Internacional.